Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Unesp. Vamos lá? Em seu artigo, Sal, Saúde e Doença, o médico cancerologista Drauzio Varela aponta que o Ministério da Saúde recomenda que a ingestão diária de sal não ultrapasse 5 gramas, quantidade muito abaixo dos 12 gramas, que é a média que o brasileiro ingere todos os dias. Essa recomendação do Ministério da Saúde é a meta que a Organização Mundial da Saúde estabeleceu para até 2025. Além disso, o Ministério estima que, para cada grama de sal reduzido na ingestão diária, o SUS economizaria 3,2 milhões por ano. Considere que a ingestão média diária de sal no Brasil, reduza-se de 12 gramas em 2019 para 5 gramas em 2025, de forma linear ano a ano. Nesse cenário, o SUS economizaria, até o final de 2025, um valor entre... Caso não haja redução no consumo médio de sal, teríamos o consumo de 12 vezes 7, que é igual a 84 gramas de sal durante os 7 anos. Se em 2019 a ingestão foi de 12 gramas, em 2025 a ingestão será de 5 gramas. Caindo de forma linear, poderíamos reduzir o problema a uma PA. É uma PA que em 2019 a gente teria o A1, que é igual a 12, e em 2025 teríamos o A7, que é igual a 5. Se fizermos a soma dos 7 primeiros termos da PA, seria A1 mais A7 vezes 7 sobre 2. Então a soma dos 7 primeiros termos será 12 mais 5 vezes 7 sobre 2. Portanto, a soma dos 7 primeiros termos seria 59,5 gramas. Desse modo, a economia em gramas seria 84 menos 59,5, que resulta em 24,5. E a economia em reais, para cada 1 grama seria 3,2 milhões de reais. Para cada 1 grama, 3,2 milhões de reais. Portanto, 24,5 vezes 3,2 equivale a 78,4 milhões de reais, que corresponde à alternativa D. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei então, aproveite e inscreva-se, deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo.